Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre duas formas principais, sobre como sair e quando sair das empresas no buy and hold. E bom pessoal, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários, aproveita para se inscrever e clicar no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos, tá bom? Eu dividi em dois métodos, o segundo método ele tem duas vertentes, então eu separei dessa forma, dois métodos principais e o segundo método com duas opções. E bom, antes de falar propriamente sobre como sair das ações no buy and hold, é muito comum o pessoal perguntar, quando a gente fala de buy and hold, que é essa filosofia de investimento no longo prazo, a pessoa perguntar assim, tá, mas e aí, quando que eu vou vender minhas ações? Quando que eu vou ganhar dinheiro? Quando que eu vou realizar esse lucro? Muitas pessoas têm essa mentalidade de ter que ficar realizando lucro para achar que está ganhando dinheiro e que está aumentando o seu patrimônio investindo em ações. No buy and hold, a gente ganha, quando você faz buy and hold, que é você comprar ações de boas empresas e ser sócio dessas empresas no longo prazo, você ganha tanto com o crescimento da empresa, que você consegue ver através da valorização das ações, quanto com a distribuição de dividendos, que é a distribuição do lucro que vai para os acionistas. Eu já fiz um vídeo só falando sobre empresas de crescimento e empresas de dividendos, vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem, mas são essas duas principais formas que você ganha no buy and hold. Então você não precisa vender as suas ações nunca, se a empresa continuar boa e continuar perene, você simplesmente vai ganhar com o crescimento daquela ação e com os dividendos. Da mesma forma, quando você compra, por exemplo, um quarto e sala para alugar, você compra pensando na valorização daquele imóvel e da renda passiva que ele te gera. Então com ações não é diferente, você não compra um quarto e sala pensando em vender ele mais para frente, você pensa na geração de valor que ele vai te dar e na renda passiva. Bom, então é uma pergunta muito frequente, o pessoal pergunta bastante, tá bom, e aí, eu comprei, qual que é a melhor hora de sair? Como é que eu sei quando que eu devo sair de uma empresa? Como é que eu sei o momento que eu devo sair daquela empresa? E bom, isso é uma pergunta muito, a minha resposta é que ela vai ser bem subjetiva, mesmo porque ela depende muito do seu perfil como investidor. Então você precisa se conhecer e ver qual método se adequa um pouco mais ao seu perfil. E o primeiro método que eu trouxe aqui para vocês é você simplesmente sair da empresa de uma vez. Então você pode perceber que a empresa perdeu valor por algum motivo, seja por questões regulatórias ou por algum novo entrante que vem ameaçando a empresa, enfim. Você teria que avaliar subjetivamente se aquela empresa perdeu valor e perdeu o potencial dela de crescimento e manutenção de valor no longo prazo. Essa estratégia, ela normalmente é mais adequada para quem tem uma carteira com poucas ações, que não é o recomendado para quem está começando principalmente. O ideal é você ter uma carteira mais diversificada, que é o segundo método que eu vou falar. E esse primeiro método de você sair de uma vez da empresa, exige que você tenha muito conhecimento sobre o mercado que a empresa atua, você saber avaliar bem o que está acontecendo dentro da empresa para você conseguir tomar essa decisão brusca. O primeiro problema dessa estratégia é você ter um risco de estar errado. Você primeiro tem que acertar o timing, porque também não adianta você sair depois que o mercado já precificou essa perda de valor. Em tese, essa estratégia funcionaria bem se você conseguisse perceber isso antes. Então isso é bem difícil. Mas você tem um risco de estar errado, a empresa voltar a ter uma recuperação boa e aquilo que você pensou sobre ela estar errado e você não pegar essa valorização dela no longo prazo. Você ter tomado uma decisão equivocada. Então esse é o primeiro risco. O segundo risco é você errar o timing e vender no fundo. É muito comum, eu chamo aqui de análise fundamentalista de cotação. Tem muita gente que acha que a empresa vai quebrar simplesmente porque as cotações afundaram. É normal a gente ver as pessoas reclamando muito das empresas, reclamando muito dos resultados quando as cotações caem. Quando as cotações sobem, o resultado pode até vir pior que ninguém falar nada. Mas quando os resultados vêm um pouco pior e as ações caem muito, as pessoas fazem o que eu chamo de análise fundamentalista de cotação, que é você achar que os fundamentos pioraram por causa das cotações. Então tem que saber distinguir bem isso e não fazer análise fundamentalista de cotação. E bom, nessa estratégia, se você fizer certo, se você conseguir sair da empresa antes de você ver, antes do mercado ver que ela perdeu valor, você consegue gerar valor para a sua carteira no longo prazo, porque você está saindo no timing certo. E bom, como eu falei, essa estratégia só faz sentido para quem tem carteiras concentradas. Se você tiver uma carteira de 20, 25 ativos e você ficar tentando acertar o timing de saída de cada um deles, isso provavelmente não vai gerar valor no longo prazo, porque vai te dar muito trabalho e cada ativo representa muito pouco da sua carteira. Então é melhor você adotar a estratégia número 2. A estratégia número 2 começa com a piora no resultado das empresas. Então, ou você viu que a empresa começou a perder um pouco de valor, ou a estratégia que ela estava adotando, você acha que não vai funcionar muito bem mais para frente. Então, a empresa normalmente começa a apresentar os resultados um pouco piores do que os trimestres e os anos anteriores. Então você bota a ação em quarentena. O que seria a quarentena? Seria você deixar a ação lá e você observar como que ela vai se desempenhar ao longo dos próximos períodos, sem fazer nenhum aporte novo e também sem vender nenhuma ação. Você simplesmente botou ela no stand-by falando, opa, vou observar porque tem alguma coisa estranha aqui. E bom, não é uma leve piora trimestral que você tem que deixar ela em quarentena. Todas as empresas apresentam trimestres um pouco piores e trimestres melhores do que os anos anteriores. Então não precisa se desesperar porque a empresa que você investe teve um trimestre um pouco pior. Não é isso que eu estou falando. São pioras estruturais no modelo de negócio da empresa ou nos resultados. Então, observando isso, essa falha grave e atenuante, você botaria ela em quarentena nessa estratégia. Bom, o primeiro ponto ruim dessa estratégia é que você vai deixar de aportar nas baixas. Porque normalmente quando a empresa tem pioras nos resultados, o mercado precifica isso e joga as ações lá para baixo. Então, deixando em quarentena, você está abrindo mão de uma potencial valorização, deixando de comprar as ações na queda. Mas, ao mesmo tempo, você também está mitigando o seu risco, apenas aquele capital que você já tinha aportado nela. E caso realmente a sua avaliação esteja certa e a empresa emburaque mais para frente, você não vai ter aportado capital novo. Então você abre mão de um potencial ganho grande nos próximos períodos para você não perder mais investindo naquela empresa caso algo dê errado. E bom, essa estratégia faz muito sentido quando você tem uma carteira diversificada. Porque, numa carteira diversificada, primeiro, você não vai conseguir ficar avaliando o timing certo de sair conforme você conseguiria em uma carteira mais concentrada. E isso simplifica muito a vida do investidor. Você simplesmente já está diversificando o seu risco, você simplesmente já está apostando nas empresas que você acredita mais. E caso alguma lida errado, você simplesmente para de aportar nela, continua observando e vai fazendo novos aportes nas novas empresas. Uma estratégia muito mais simples e que provavelmente vai dar muito mais resultado do que a estratégia número 1 para a grande maioria dos investidores. Eu tinha falado com vocês que essa segunda estratégia, eu derivei ela em duas estratégias. Então você vai botar ela em quarentena e aí a sua primeira opção é Bom, realmente a empresa está piorando muito, os resultados continuaram piorando muito, eu vou sair dessa empresa. E aí você vai sair vendendo um pouco todos os meses e deixar a empresa ir te falando se você vai continuar sócio dela ou não. Conforme os resultados vão piorando, é um sinal que realmente você deveria ter saindo e você continua saindo aos poucos. E aportando nas outras ações da sua carteira que continuam tendo valor. Então nessa estratégia, você deixa a empresa te falar se você deve continuar sócio ou não. Você simplesmente vai vendo o evoluir da história dela ao longo dos próximos períodos e fazendo as vendas mensais. Lembrando sempre de fazer vendas mensais em valores menores do que 20 mil reais por mês, se possível, para você não pagar imposto com o ganho de capital que você teve naquela empresa. E esse prazo, mais ou menos, eu diria que seria um ano depois de você ter botado ela em quarentena. Então botou ela em quarentena, os resultados continuaram vindo ruins, a empresa não conseguiu mudar, continuou apresentando as mesmas dificuldades que tinha lá atrás. e você acha que ela não melhorou em nada em relação ao fator que fez você colocar ela em quarentena, você começa a vender. Então eu diria que seria um prazo médio depois de um ano depois de ter botado ela em quarentena. E a vantagem de usar essa estratégia é que caso a empresa melhore nesse período de um ano depois de você ter botado ela em quarentena, você simplesmente pega de novo toda essa valorização que o mercado vai precificar com a melhora dela. Então você simplesmente dá um tempo para a empresa respirar e fazer o que ela acha que tem que fazer para melhorar aquela situação dela. E a outra estratégia é você, depois de deixar ela em quarentena e depois de um ano observando que ela teve um desempenho ruim ou continuou com um desempenho ruim, em vez de você ir vendendo aos poucos, você simplesmente mantém ela. Você não vende nunca. A estratégia é de você não vender nunca a ação. Por quê? Ao fazer isso, primeiro, você está com um mindset que não vai fazer você tomar as decisões, você já estabeleceu, não vou vender nunca essa empresa. E ao mesmo tempo, você vai pegar uma melhora bem expressiva no longo prazo caso a empresa se recupere. O exemplo clássico disso é a própria Petrobras. A Petrobras, quando as ações estavam ali em torno de R$8,00, ali em 2016, saiu a Lava Jato, a empresa explodiu o endividamento, estava dando prejuízo. E hoje a ação está aí quase nos R$30,00 de novo, a gente está perto dos R$25,00. Então, você não vender a ação nunca significa você ter um ganho no longo prazo caso a empresa não quebre. A gente vê que a maioria das empresas elas trazem um retorno razoável no longo prazo mesmo não tendo resultados tão satisfatórios. Então você simplesmente compra e esquece e nunca mais vende aquele ativo. Você simplesmente precisaria acompanhar para ver se você vai fazer novos aportes ou não. Então, botando em quarentena, você tem tanta opção de esperar um ano e ir vendendo aos poucos, se o resultado for ruim, ou botar ela em quarentena e simplesmente não vender ela nunca, mesmo que os resultados continuem piorando. Então, separei a segunda estratégia da quarentena nessas duas vertentes, que depende muito do mindset do investidor que você é. Se você acha que é uma pessoa que tem um psicológico fraco, provavelmente essa estratégia de não vender nunca, ela vai ser muito boa para você, porque você não vai vender a ação nunca e não vai deixar os seus sentimentos fazer você vender elas no fundo. A estratégia de botar em quarentena e vender aos poucos, eu acho que ela é um pouco mais adequada para quem tem um pouco mais de frieza e consegue enxergar que a empresa perdeu realmente o valor para o longo prazo. E a primeira estratégia, que seria você vender as ações de uma vez, eu acho que é para quem tem mais tempo de mercado, para quem tem um feeling relacionado ao comportamento das empresas no longo prazo, como que é a dinâmica do mercado que a empresa atua. E mesmo assim, uma decisão errada para esse tipo de investidor pode ter um custo muito alto, que seria você sair de uma empresa que tenha um retorno explosivo no longo prazo. Então, são essas três estratégias que eu acho que são as mais adequadas e cabe a vocês decidirem qual que é a melhor para cada um de vocês. Tá bom? Pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti